Música Fala pessoal, Matheus aqui da 3D Pro Class E eu vim mostrar pra vocês hoje como fazer um render simples utilizando o Corona E realmente eu não vou ensinar a criar os materiais hoje Vai ser uma coisa realmente bem simples e direcionada pra quem nunca usou o Corona Na verdade pra quem já tem uma experiência com o Corona Eu vou tentar ser o mais breve possível e explicar em 5 minutos assim No máximo, talvez passe um pouquinho Mas vamos lá, esse modelo eu baixei Ele já veio com todos esses materiais aqui Então ele já veio pré-setado Eu só rodei uma conversão de cena do próprio Corona Então você vai selecionar todos os materiais que vem Vai vir em Corona, Convert Scene E aí você vai clicar em Convert, ele vai converter tudo Eu mudei só a cor aqui do metal dele Da letra do Beats ali, né E eu mudei também a cor do Label, né Que é o loginho dele ali e as partes aqui de trás, beleza? Vamos lá então entender isso aqui Primeira coisa, a gente vai criar uma câmera Eu vou criar uma câmera nova aqui só pra vocês entenderem o que eu tô falando Então eu vou clicar aqui e adicionar uma Corona câmera E essa Corona câmera, ela vai ser uma câmera 95mm Eu vou até tentar resetar ela aqui pra não ficar um negócio meio tendencioso Pronto, coloquei uma Corona câmera aqui E a gente vai posicionar isso aqui naquele esquema que eu ensinei pra vocês na aula de composição Onde a gente vai colocar apenas ele aqui no grid Colocou o grid aqui no meio, bonitinho, certinho A gente pode ativar também um Golden Section Que é pra deixar mais no meio ainda, mais bonitinho, mais certinho E aí agora a gente vai pegar essa câmera Pra produto geralmente é legal a gente usar de 75 a 150 Eu vou colocar uma câmera de 95 aqui, beleza? Vou tirar um pouco do zoom E vou girar ela um pouquinho assim, tá? Coloca mais ou menos aqui assim Ok? Ela vai ficar mais ou menos parecida com a câmera que a gente tem aqui Mas aí tá bem tranquilo Ok, pessoal? Configurações do Corona pra gente poder conseguir extrair um resultado legal Eu vou travar essa câmera, né? Então, botão direito Rigging Tags Protection Já tem ela protegida Posso até excluir essa Eu não vou só deixar ela aqui escondidinha mesmo Como uma câmera de backup, tá? Até aí, tudo certo, né, pessoal? Até aqui, tranquilo Quem tiver familiarizado Vai conseguir pegar bem isso daí Os materiais já estão todos setados Então não tem muito problema, tá? O que a gente vai pegar agora A gente vai vir aqui no Corona E vai vir aqui Na verdade, clica nas configurações do Cinema 4 4D, muda o renderizador pro Corona Tem o Octane Corona Vou colocar o Corona Clica no Corona Vem aqui no General Settings E a gente vai mudar algumas coisas aqui Como a gente quer uma imagem extremamente realista e com qualidade Até onde eu sei o Path Tracing é o melhor cálculo físico pra renderizadores Então o que a gente vai fazer É deixar DI Mode Full Multiple Bounces, tá? DI Solver Path Tracing The Noise Mode tira por enquanto, a gente não precisa Performance Settings Eu vou deixar esse Max Passes Eu vou deixar em 15 Só pra gente fazer o Look Dev Pode deixar 25 Depende da qualidade do seu processador Force Path Tracing Desativo Enable Motion Blur Desativo Fast Preview During Render Depois, aqui não precisa Team Render não precisa Fecha As configurações já estão feitas, ok? O Corona tem um problema É que a gente não consegue ver o rendering Que nem o Octane, né? Que a gente gruda a janelinha aqui Se alguém souber, por favor Coloque nos comentários Vai me ajudar muito Mas por enquanto é o que temos Ok? A gente vai começar essa iluminação Utilizando as Coronas Lights Eu não vou utilizar HDR nenhum Eu quero que vocês treinem Fazendo com as Corona Lights Que são muito boas, por sinal Tô gostando muito do Corona E vamos lá, então Ó A gente vai adicionar uma Corona Light Você vai ver que ele já vai dar uma Né? Um negócio aqui Pra você poder ver esse render desse jeito Você vai clicar em Corona Interactive Render Ele vai ser igualzinho o do Octane, tá? Se eu mexer a luz Ele vai mexer lá, ó E ele vai fazendo todo esse esquema Ok? Primeiramente Vamos minimizar isso aqui Se a gente clicar Ele vai abrir Pra gente aqui, na verdade Nossa, abriu o outro 4D Deixa eu fechar ele aqui Eu não preciso dele Deixa eu Fechar ele aqui Pronto Eu vou salvar esse projeto Aqui, então Como projeto de estudos Né? Posso colocar ele aqui Corona Estudo Né? A gente sempre salva Pra não perder Desativa o Fast The Noise Deixa eu ver se ele já tá desativado Acho que já tá desativado, né? Beleza Primeira coisa Vista de front A gente vai botar essa luz lá atrás Né? Deixa ela grande Aumenta aqui Maior do que o fone De preferência Mais ou menos assim A gente vai girar ela pra frente Fazer a famosa luz de corte, né? Que é a luz que vai começar A revelar volumes pra gente Então, ó Joga essa luz lá atrás Você vai perceber que ele vai começar A dar um toque diferenciado aqui Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa De post aqui Acho que não tem nada, né? Tá tranquilo É... De post processing Não tem absolutamente nada A gente vai desativar Essa visualização de luz Pra não ficar esse negócio Enorme, absurdo Então Visible directly A gente vai desativar Vai ficar só o corte de luz mesmo Beleza? É... Acho que aqui tá muito forte Deve ter alguma coisa ativada O meu blue and glare Deve estar ativado Eu vou desativar o blue and glare Pra gente só ver a iluminação mesmo Sem nenhuma distorção É... Fez essa parte A gente vai começar a configurá-la agora Então Vem aqui Vou deixar menorzinho Ok? Joga um pouco mais pra trás ainda Acho que dá pra jogar um pouquinho mais É só um corte que a gente quer Lembra sempre disso É só esse... Esse delineado aqui De leve Que a gente quer A gente não quer nada muito forte, tá? Clica aqui Intense A gente pode deixar por enquanto Em... 40 Acho que tá legal E a gente vai mexer nessa cor Tá? Pra mais ou menos Um amarelo Eu não vou deixar esse projeto Disponível pra vocês Pessoal Porque eu quero que vocês Trainem com os objetos Que vocês têm Porque se eu disponibilizo o projeto Vocês só vão pegar o projeto Renderizar Mexer uma coisinha ou outra ali E postar nos grupos E eu quero que vocês realmente Trainem Vocês realmente fiquem bons Nisso aqui Então pra isso Eu vou dessa vez Ser um pouco mais Mais malvado aí E não vou disponibilizar o projeto Porque eu acho que dá pra vocês Aprenderem De maneira mais Mais intuitiva mesmo Tá? Vou aumentar isso aqui Pra 50 de novo E essa luz de corte Já tá fazendo a sua função Ok? Realmente esse workflow do Corona De não poder colocar ele aqui Cara, atrapalha demais Se tiver alguma solução Com certeza ajudaria muito Cria mais um Corona Lite E vamos agora girar essa luz Pra fazer a nossa Top Light Então a gente vai girar 90 ela aqui Aumenta mais ou menos Da largura do fone Puxa um pouquinho assim E um pouquinho assim Tá? Sempre maior do que o fone Pra ele iluminar os campos E fazer aquele esquema de campos também Que fica bem legal Acho que a minha câmera tá muito grande aqui Deixa eu ver um pouquinho É... E vamos jogar essa luz pra cima, né? Padrão de corte Então, ó Pode ser na vista lateral Puxa um pouco E joga lá em cima E a gente já vai ter, ó Olha que bonito que já tá ficando isso aqui A gente não tem quase nada aqui, pessoal A gente não tem quase, quase, quase nada Só algo muito simples mesmo Isso é um objeto qualquer Você pode usar qualquer objeto Uma bola Você pode usar... Cara, literalmente qualquer coisa Que você tiver afim de usar Que você ache que fique bom Seja uma bola de futebol Ou um fone Qualquer coisa Vai ficar legal, tá? Utilizando essas técnicas Vai ficar bem legal Então, ó Vamos diminuir aqui Pra ele ficar já do tamanho dele Eu acho que tá muito, muito grande isso aqui Então, deixar ele aqui no cantinho E vamos continuar, então Colocamos a luz em cima Top light Vamos dar uma configuradinha nela aqui agora E vamos ver o que nós temos aqui Nós temos outras opções de shapes, né? A gente pode utilizar o shape circle Ou o shape rectangle Eu prefiro o rectangle Dar um pouco mais de corte Fica mais legal E eu vou aumentar um pouco a potência Pra 55, tá? Pra dar um pouco mais de corte E se você perceber Que se a gente puxa ela pra frente, ó Ela começa a iluminar aqui também Só que eu não quero muito isso Eu quero só um pouquinho Então eu vou deixar ela Bem aqui no meio Só pra iluminar essa parte de cima mesmo E fazer esse contorno Começar a mostrar Alguns valores interessantes Desse projeto pra gente, tá? Tá 45 aqui Pra gente ir iluminando de boa Tranquilo Próximo passo Vamos pegar aqui uma Mais uma corona light E a gente vai fazer agora uma luz Que é uma luz que eu acho muito, muito bacana Que é a luz de preenchimento lateral inferior Que é uma luz que a gente vai botar aqui no canto Girar ela 90H Desse jeito Tá? Ela tá ali E aí o que essa luz vai fazer? Ela vai fazer o corte desse lado E iluminar um pouco da lateral do fone Gerando uma sombra De consequência aqui embaixo, né? Um cast shadow diferente Que vai fazer com que se Criar uma crocância Pra esse projeto Então a gente vai aumentar um pouquinho ela em verticalidade Já vai dar um bom toque aqui Joga mais pra esquerda A gente não quer muito ela Tá? Mais pra baixo E a gente vai girar ela um pouquinho assim Tá? Então essa vai ser a nossa luz Você pode até botar ela se quiser um pouco mais pra trás Ó Mas o importante é que ela crie esse desenho Aqui no canto Tá? Isso aqui é fundamental Pra qualidade do nosso projeto Então ela pode até subir ela um pouco mais Ou aumentar em verticalidade Ok? E aí diminui um pouquinho aqui Põe 35 Tá? Sempre trabalhar com valores baixos Pra gente conseguir ter um bom parâmetro Clica aqui Clica aqui Visible directly Pra gente tirar Ela da nossa cena E vamos agora aplicar nossa luz de Lateral, né? Nossa luz de preenchimento Que vai dar o Stack pra esse fone Pra esse headset Que vai deixar ele Bonitão Com aquela cara de produto Bem acabado Tá? Uma outra coisa só que eu queria fazer nessa luz Antes de finalizar É... Deixar ela um pouco azulada Bem pouco assim Só pra dar um aspecto diferente de produto Pra não ficar tudo com a mesma cor Com o mesmo mood Né? A gente dá pra dar uma boa mexida nisso aí É... Bom O que a gente vai fazer agora É adicionar mais uma Corona Light E vai jogar ela pra direita Direita aqui do projeto Tá? Mais ou menos nessa altura Meio que mede uma linha aqui É mais ou menos nessa altura Ok? Gira ela Aqui pra esquerda Aumenta em verticalidade E a gente vai controlar um pouquinho dela agora aqui Aumenta assim um pouquinho Você vai ver que ele vai preencher o objeto E agora a gente vai controlar Como que essa luz vai ser Então a gente põe em 20 Aqui é só pra dar um destaque A gente não quer luz A gente só quer preenchimento de ambiente Tá? O resto a gente faz na pós Então... É... Vamos botar uma luz azul pra ver como é que fica? Ó Ele vai dar essa destacada A luz azul vai fazer isso aqui Se a gente aumentar, ó Vai subir mais aqui Tá vendo? Isso aqui é bem legal Pode até dar um toquezinho assim, ó Já dá uma diferença Se a gente clicar aqui Se a gente selecionar, por exemplo, uma luz Só pra vocês terem ideia Uma luz vermelha, ó Olha que legal Ele já dá um destaque completamente diferente pro projeto Né? Não é isso que a gente quer Mas só a título de curiosidade Eu vou deixar, obviamente, uma luz mais amareladinha Né? Como a gente tá num ambiente meio quente O ideal é que a gente tenha luzes relativamente brancas Pro amarelo ativando aí 35, acho que é um bom valor Ok? 35, 30 30 é legal É... E a gente tem uma última possibilidade de luz Que a gente pode ou não utilizar, tá? Que é uma luz bem legal Que dá pra fazer a sua vez aí A gente pode até mexendo aqui, ó Pra vocês verem como tá ficando Nesse é o setzinho básico, né, pessoal Tem muita, muita coisa aqui A gente pode até jogar essa luz pra cá E girar ela um pouquinho Pra ela dar Realmente um preenchimento diferenciado Mas não é muito isso que eu quero Né? Eu quero realmente que essa luz tenha uma É... Uma lateralidade bem estabelecida E fique bem no meio do objeto E... Pro canto que ela tem que atuar Né? Então Aqui eu acho que tá perfeito Contorno bem legal Tudo bem estabelecido Em pouquíssimo tempo A gente conseguiu um render De produto profissional Que você pode Poderia com certeza Apresentar isso pra um cliente Entendeu? Cara Se eu fosse o cliente Eu ia aceitar Acho muito legal E... Vamos só aqui De câmera aqui Que dá Sempre pra dar alguma coisinha a mais Uma coisinha a menos Como por exemplo Adicionar um Tony Mapping Né? A gente vem aqui E dá um Tony Mapping Nessa cena Como por exemplo Vir aqui no Exposure E diminuir isso aqui Por exemplo Pra menos 0.5 Ó Deixar mais escuro Pra preservar mais as sombras Os shadows Ok Válido É... Contraste Deixar por exemplo Um ponto Deixa eu ver Corona às vezes me dá umas trolladas Eu não entendo por que Que isso acontece Mas Deve ter alguma razão Contraste Vou deixar 1.3 Já vai dar uma Melhoradinha Nessas curvas Tá? Esse Exposure Eu vou deixar menos Pra ele não ficar tão escuro É... Lute Né? A gente tem alguma coisa De loot aqui Pode aumentar um pouquinho 85 Pode deixar ele mais Contrastado Blue and Glare É legal Ele dá uma Ativadinha Você pode deixar em 10 Isso aqui Acho que não vai ter Muito ganho Muita coisa Fica bom também E aí pessoal E agora é só renderizar Né? Ativo um Alpha Channel aqui Vem na configuração Outputs Save E a marca O Alpha Channel Tá? Pra ele salvar Pra você em Alpha Channel E... Isso aqui De maneira geral É isso pessoal Eu quero que vocês usem Os objetos que vocês tem Na cena de vocês Eu não quero que vocês Comprem nada Eu não quero que vocês usem O mesmo que eu Eu quero que vocês usem Os objetos que vocês achem Aí no computador de vocês Pode ser uma Como eu falei Pode ser uma bola Pode ser um fone Pode ser um laptop Com um notebook Um celular Um controle de ar-condicionado Qualquer coisa As técnicas são as mesmas Pra você iluminar com qualidade É isso que você vai usar E nada mais Show? É... Tem mais algumas coisinhas aqui Que dá pra gente fazer Pra melhorar detalhes E tudo mais Mas não é o propósito Desse tutorial Acho que dá pra gente pensar Mais ou menos por aqui Essa outra câmera aqui Ela tava fazendo mais ou menos Essa vez Só que tá muito forte Né? Não é isso que a gente quer Então ó Perfeitinho Bonitinho Coisa de 10 minutos A gente conseguiu fazer Um esquema de luz Ó 14 minutos de tutorial A gente conseguiu fazer Um esquema de luz Muito legal aqui Simples Quem falar que isso aqui Não é simples Tá mentindo É simples Utilizando o Corona Render Que é um renderizador Muito poderoso Né? Quem me vê utilizando O 4D Com o Octane Render Deve tá pensando Que eu traí o movimento Mas na verdade Não continuo usando O Octane Render Pros meus jobs É... Só que tô explorando Novas possibilidades Pra poder trazer conteúdo Novo pra vocês É sempre bom A gente tá sempre atualizado Com os conteúdos que tem Pra não ficar pra trás Né? Então eu vou até aumentar Um pouco os Render Passes Aqui ó Performance Settings É... E eu vou aumentar isso aqui Pra 95 Pra vocês verem ele Sendo renderizado Com mais qualidade Então aqui ele tá no Pass 11 O Corona Render Ele é bem rápido Eu gostei desse renderizador Por conta da rapidez Que ele trouxe pra mim É... É um renderizador Que quase quase bate Com o Octane Se você tiver um bom processador Que não é o meu caso Que eu tenho um i5 Mas se você for um cara Que tem um i7 Nona geração Um i9 Décima geração Cara, você tá feito Com o Corona Vai de Corona Aqui Você tá muito bem O único porém Do Corona Pra esse tipo de situação É que você não vai conseguir Trabalhar ele Com uma performance Muito alta De procedural De nodes E tudo mais Os nodes dele São bem pobrinhos Mas tirando isso Cara, é lindo demais Beleza? Enquanto ele renderiza Eu vou falar pra vocês Do curso Tenho que fazer aquele jabazinho Ofereci um tutorial Gratuito pra vocês Agora Vou falar pra vocês Do curso E... Pra quem não sabe Lancei o curso De selos promocionais 3D Pra quem não sabe O que que é Eu sempre dou Alguns exemplos Mostrando e tudo mais Então vou mostrar pra vocês Aqui o meu Behance Pra quem não sabe O que são selos Promocionais São esses selos aqui Onde a gente trabalha A composição de texto Misturada Outras coisas E é um curso Bem legal Que tá com desconto Promocional de primeira turma Então um dos selos Que a gente ensina No curso é esse aqui Que teve uma aceitação Absurda no meu portfólio Então corre lá Garante a sua vaga O carrinho vai fechar No final do mês Então aproveita Que ainda tá Com descontinho promocional Que ainda tá rolando Algumas coisas E vem estudar com a gente Pra você virar um Um master aí Um designer Bom pra caramba Ok Então pessoal Esse foi o nosso tutorial Aqui de Corona Tá Já estamos chegando Em 16 minutos Não quero muito tempo Porque se não demora Depois pra editar É difícil Demora muito E é isso pessoal Valeu Até a próxima Fui